O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o ministro dos negócios estrangeiros de Portugal. Além das relações bilaterais e do acordo Mercosul-União Europeia, a Cimeira Luso-Brasileira, que ocorre em abril em Portugal, fez parte dos assuntos tratados na visita. Em 2022, o fluxo comercial entre Brasil e Portugal aumentou 50% em relação ao ano anterior. O Brasil exporta principalmente combustíveis e minérios. E importamos gorduras, óleos e pescados dos portugueses. É um dos grandes investidores, o 15º maior investidor, e tem cerca de 11 bilhões de dólares investidos em diferentes áreas, em diferentes setores do Brasil. Os brasileiros são a maior colônia de estrangeiros no país europeu. São cerca de 250 mil pessoas. Gente que agora vai ser autorizada a morar em Portugal de maneira automática, graças a uma decisão do governo português anunciada na semana passada. Estamos agora numa fase de aceleração da tramitação necessária para que possam ter as suas autorizações de residência plenamente completadas. A visita do ministro de negócios estrangeiros português, João Gomes Cravinho, a segunda desde o início do novo governo, é uma preparação para a cimeira luso-brasileira, que deve acontecer entre 22 e 25 de abril em Portugal. O encontro que vai reunir os presidentes dos dois países é para reforçar a parceria que definem como densa, rica e diversificada. Fazendo propostas para novos passos nas nossas relações no futuro.